Novo aporte de 200 milhões na SAF do Atlético, o que será feito com dinheiro? Galo fecha o maior patrocínio da história, mas ficou barato, hein? Filipão diz que vai com Vargas até a morte e ex-lateral do Galo revela e brinca sobre Sampaoli. Gente, essa história é boa demais. Muito bom dia, meu amigo, minha amiga. Você tá tomando aquele cafezinho, né? O Café com Jeves, o primeiro da semana. Esse vídeo que vai ao ar sempre de terça a sexta, às 8 da matina. Então tô aqui fazendo companhia pra você, tomando seu café, dirigindo, indo pra aula, indo pro trabalho. Tamo junto demais, viu? Chega deixando seu like aqui no vídeo, tá bom? É muito importante pra gente seu like. Aproveite pra se inscrever aqui no canal Bicagalo, caso ainda não seja inscrito. Eu nem acredito que não tenha ninguém que não seja inscrito aqui. Mas se tiver, deixa a sua inscrição também, ativa o sininho de notificações. Segue a gente em todas as redes sociais, é sempre arroba canal Bicagalo. Conteúdo de valor, de atleticano pra atleticano. Sempre com responsabilidade na informação, mas principalmente com respeito ao torcedor. Sem mais delongas, vamos às notícias. O Galo recebeu, né? A SAF do Atlético está recebendo um novo aporte de 200 milhões de reais. Foi votado ontem à noite, na sede do Atlético, um novo aporte do grupo Master, né? Que é o FIP Galho Forte, que é presidido, liderado pelo Daniel Vorcaro. Então ele passa a ter mais de 20% da SAF do Atlético, reduz a participação majoritária, inclusive, dos Menin, que são os grandes acionistas da SAF. E um novo aporte de 200 milhões foi aprovado em reunião do Conselho Deliberativo, né? E aí, diante disso, fica uma dúvida, porque o Atlético foi vendido por 913 milhões, sendo que 600 milhões foram aportados pro pagamento imediato de dívidas, né? E outras questões onerosas ali que o clube tinha, principalmente dívidas com bancos, né? Dívidas aí de curto prazo prazo pra serem executadas. E os 313 milhões ficaram para pagar ali, né? Para poder perdoar uma dívida, converter uma dívida, melhor dizendo, em ações do Rubens Benin e do Ricardo Guimarães, né? Então, só recapitulando como que se deu o contexto da SAF. Então, na noite de ontem, foi aprovado um novo aporte de 200 milhões, né? Sobre a SAF. É interessante isso, inclusive, né? Porque, dessa forma, o clube vai poder pagar dívidas, vai poder ali ter investimentos. E a dúvida que acontece, justamente, é sobre o que vai ser feito com esse valor, né? O que vai ser feito com esse aporte? O Bruno Muzi respondeu. Hoje, um aporte de 200 milhões sendo votado e aprovado, né? E a gente queria saber também como que fica os 500 milhões aportados anteriormente, em que eles foram direcionados. Dá para definir para a gente? Não, perfeito. Primeiro dizer, né? Que é um aporte, mais um aporte importante para a gente, né? 200 milhões, é bem significativo. O Sérgio comentou bem, né? Isso mostra a confiança no trabalho da SAF e como que a gente tem conduzido, ou tentando reestruturar, né? O clube passando por um momento de reestruturação. Então, esse valor, assim como os valores prévios, né? Nós estamos destinando isso, a grande maioria, ele é para redução de liquidamento, controle de juros. Parte desse valor a gente vai levar ainda para o Conselho de Administração da SAF, para ver se a gente consegue utilizar uma parte desse valor para investimento do futebol da base, para aquisição de atleta na base. Também para ver se a gente consegue implementar, pelo menos, parte do projeto de reforma do CP, que é subir o 100 treinamento de licença de excelência para os campos 5, 6, 7. Mas isso tudo é levado, né? Hoje, com a governança da SAF, é levado para o Comitê de Administração e lá no Comitê, que é tudo deliberado e aí eu vou as deliberações que foram feitas. Bom, então deixando claro aí, né? O dinheiro fica, em sua maioria, para endividamento, para resolver o endividamento, para ter uma redução nesse valor e ainda trouxe aí que vai levar ao Conselho Deliberativo para que o dinheiro seja utilizado em aquisição de atletas da base entre 14 e 15 anos, além da reforma da Cidade do Galo, do CT, né? Então, trouxe algumas questões ali que a maior parte vai ser para quitar dívidas, mas não descarta reforçar o time. Então, a gente sabe que o Atlético está no mercado e não é possível, né? Que uma graninha dessa aí não vai entrar aí para poder auxiliar a reforçar o time, né? A gente está vendo que o negócio não está muito bom, né? Que está precisando de algumas peças, né? Que perdeu outras peças aí, como por exemplo o Pavone, não teve uma reposição. Ah, o Alisson entrou e tudo mais, mas e se o Alisson machuca, né? Quem que vai entrar ali que tem essas características de velocidade e drible? Não tem. Nesse momento não tem, né? Então, ele não descarta aí reforçar o time e o Atlético está no mercado em busca de um atacante ou dois atacantes. Principalmente o famoso homem de beirada, né? O Atlético está buscando, está negociando com alguns nomes. Inclusive, o Brian Palacios, né? Que a gente trouxe aqui para você, que era uma situação que não tinha nada de avançado, né? Muita gente ia cravando o jogador e tudo mais. Acabou que nem veio, não melou, né? O time lá do Atlético Nacional, os verdolagas, recusaram a investida do Atlético sobre esse jogador. E ainda bem, né? Porque não é nem o melhor jogador para contratar do Atlético Nacional, que saia ali das possibilidades de mercado com os valores negociados, com os valores que eram conversados, né? Bom, o Galo fechou aí a maior patrocínio da história, também garantido pelo Bruno Muzi, né? O aporte da... o patrocínio da Betano. O Galo renovou o contrato com a Betano, fechando o maior patrocínio da sua história. Antes eram 14 reais... 14 milhões de reais anuais, melhor dizendo. E agora foi para 18 milhões, contemplando também, abrangendo o futebol feminino, sem nenhuma distinção ali de valor X ou valor Y, mas agora também globo futebol feminino, galo feminino, e também algumas ações específicas na Arena MRV, como, por exemplo, alguns camarotes da marca da Betano dentro da Arena MRV, tá? Bom, dentro de um contexto, tá? Dentro de um contexto ali do futebol brasileiro, que a gente ouve falar até do lado de lá do rival, por exemplo, falam 125 milhões do lado de lá da Betfair, por exemplo, é muito pouco, né? É muito pouco. A imprensa trazia 30 milhões, 25 milhões, e acaba que fecha por 18 milhões. Acho muito pouco. Deve ser somente o oitavo, sétimo patrocínio maior aí do futebol brasileiro, e eu acho que poderia ter entrado aí uma situação melhor. É, o Bruno Muzi ainda colocou que a possibilidade de renovação para essa temporada será justamente para no final do ano, assim como com a Betano, com outros possíveis postulantes ao posto de patrocinador master do Atlético, possa ser discutido um contrato melhor financeiramente e de longo prazo a partir de 2025. Então, o que o Atlético está fazendo? Renova com o seu patrocinador master atual, recebe uma graninha a mais, né? 4 milhões a mais, que não é tanto assim, se você colocar o contexto de que está entrando a Arena MRV e também o Galo Feminino, e para o ano que vem vai negociar melhor, vai buscar um patrocinador que valorize mais a marca da camisa e certamente possa aí ter um valor mais de longo prazo, né? Então, que seja a Betano, né? Afinal de contas, já está com o Atlético, né? Já tem ali a parceria fidelizada e com certeza, né? Então, é o maior patrocínio da história, segundo o Bruno Muzi, é o maior patrocínio da história. Mas eu achei meio baratinho, achei meio mixaria. A sua opinião você pode deixar abaixo, tá bom? E já que a gente está falando da Betano, você já sabe, né, meu filho, aonde que você vai investir aí, fazer as suas apostas, né? Sempre no jogo responsável para maiores de 18 anos, vai apostar, vai de Betano, utiliza o código BICAGALO, tudo junto. O Galo vai jogar no próximo sábado contra o Ipatinga, né? Inclusive, tem jogadores ali que podem voltar e tudo mais. Então, uma vitória do Galo é bem possível, inclusive, para celebrar e garantir aí a vaga nas semifinais, tá bom? A partir de R$20,00 por mês, a partir de R$20,00 do seu primeiro depósito, até R$500,00, você garante 100% de bônus, válido para novos usuários somente na Betano e com o código BICAGALO, tudo junto. O link está fixado para você nos comentários ou aqui no QR Code. Vai apostar, vai de Betano, tá bom, meu filho? Bom, agora eu quero falar aqui sobre um ponto que eu fiquei, assim, meio perplexo, para ser sincero, né? O Felipão, na entrevista após o jogo contra o América, jogo esse, muito ruim, inclusive, do Atlético, né? Mais um jogo ruim do Atlético, mais um jogo pobre de ideias, mais um jogo sem esquema tático, mais um jogo estranho, onde o Paulinho parece desconjuntado, não se encontra em campo, né? Inclusive, não teria problema nenhum enfrentar um banquinho para o Paulinho, não é porque é artilheiro, porque é craque, que não pode passar por uma fase ruim, diga-se de passagem. O Felipão colocou o Vargas na partida, no lugar do Alisson Santana, que vinha sendo protagonista, estava indo para cima dos jogadores americanos, principalmente do Marlon, ali na lateral esquerda, deu um salseiro danado, quase fez gol, fez gol anulado, e acabou sendo substituído com o Câibras, pelo Eduardo Vargas, né? E o Vargas tinha quatro jogos aí, que ele não era relacionado, foi relacionado, já entrou, e o Felipão defendeu com unhas e dentes a entrada do Vargas, dizendo que vai com o Vargas até a morte. Vê se ele fala isso aí de um jogador da base, hein? Vê se ele fala aí de um jogador que precisa de confiança, né? Que não é medalhão. Ele fala isso do jogador que todo mundo sabe que ele não é desejado mais o futebol dele dentro do Atlético, que ele tem um contrato só até o final do ano, tá na prateleira de negociação, mas pro técnico não. Pro Felipão, ele vai com o Vargas até a morte, né? Segundo ele aí. E fica aí, né, gente? Pra variar, mais uma vez aí, controverso, né? Contraria a torcida. É uma coisa horrorosa esse Felipão no Atlético hoje, viu? É uma coisa horrorosa. É realmente pensar completamente oposto da esmagadora maioria da torcida do Atlético. Você pensa diferente? Você toca uma última dança com o Eduardo Vargas? Deixa aí nos comentários o que você tá pensando. Bom, e pra gente fechar aqui, uma situação bem curiosa, bem engraçada, que é sobre o Fábio Santos. O Fábio Santos deu uma entrevista ao programa Mundo Menezes, lá na ESPN, apresentado pelo Eduardo Menezes, e foi muito engraçado. Ele falou, inclusive, sobre o Sampaoli, falou que ficou quatro meses dando um bom dia pro Sampaoli, e depois ele desistiu. Confere aí o que o Fábio Santos falou. O que o Sampaoli faz de tão louco assim, que você falou, cara, o que a galera... Cara, o Sampaoli eu vou te falar, cara. Pergunta pra você, a gente chama Xulapa. O Xulapa gosta dele, o Xulapa gosta dele. O Sampaoli, e aí eu vou emendar, o Sampaoli foi, na tua visão, menos gestor que o Vitor Pereira? Não, sim, o Vitor Pereira, ele não era tão bom como gestor, mas ele ainda tinha uma convivência, assim, bom dia, boa tarde, como é que funciona? E o Sampaoli? O Sampaoli eu fiquei quatro meses dando um bom dia pra ele, e aí depois do quarto mês eu desisti. Ele não dava bom dia? Ele olha pra você e não fala bom dia, cara. Eu falei, cara, o que esse baixinho tá arrumando, cara? Eu falei, não é possível, cara. Eu falei, não, eu vou insistir. Os caras já tinham largado com 15 dias. Eu falei, eu não falo mais com esse baixinho. Eu insisti ainda, três, quatro meses. O cara não me dava bom dia. Sério? Eu falei, não é pessoal, é dele mesmo isso. Aí tinha dia que ele chegava legal pra caramba e contava história. Eu falei, puta, agora ele vai. No outro dia, falava com ninguém, só xingava. Cara, que baixinho, velho. Mas os caras falam que pra falar com ele, tem que falar com o auxiliar dele. Pô, e a comissão dele é muito bacana, velho. A comissão é muito legal, velho. Inclusive, o que deu o box lá. O cara é gente boa pra caramba, cara. Mas o São Paulo era complicado. Eu falo pros caras, ele chega a ser engraçado de tão insuportável que ele é, cara. É bem? Chega a ser engraçado. Você fala, esse cara deve estar de sacanagem, não é possível, cara. Deve ser um personagem. Deve ser um personagem, não é possível, cara. Foi o técnico mais louco que você trabalhou. Mais louco, velho. Mais louco. E, taticamente, eu aprendi muito com ele, assim. Porque ele é bom, cara. Ele é bom treinador. Ele é bom treinador. Não deu tão certo no Flamengo, mas ele tem muita coisa assim. Eu gosto de futebol, cara. Eu aprendi muita coisa com ele, assim. É doido. Chegava a ser engraçado de tão insuportável. Aí o Fábio Santos falou, né? Claro, de uma forma engraçada. Mas imagina só, você dá bom dia todo dia pra uma pessoa e durante quatro meses a pessoa não te responder. E essa do papel também foi muito engraçada, né? Ele falou que ele fez um... É, veio com um papel, fez dez pessoas assinar e pediu pra ele assinar e falou. E eu falei, o que é isso? Ele disse, pra você se retirar do futebol, o seu treino foi pior que já vi de um jogador profissional. Os caras começaram a rir, eu rasguei o papel, ele saiu rindo. Um dia era resenha, mas depois passava reto. É o Sampaoli, né? Tem gente que tem saudade, outros não tem saudade. Particularmente, eu gostava dele como treinador, mas eu acho que um treinador ele precisa também ser gestor de pessoas. Tem gente que acha que não tem nada a ver, né? Que realmente o treinador ele pode ser um cara turrão, que não dá bom dia pra ninguém, que vai dar certo do mesmo jeito. Eu não acho que funciona. Inclusive, eu acho que o Sampaoli, se ele fosse um cara um pouquinho só mais boa prosa, um pouquinho só mais simpático e amistoso tanto com as pessoas que trabalham com ele quanto com a imprensa, ele tava bem longe já na carreira. Digo assim, já estaria treinando um time muito bom, já estaria talvez passado por um grande europeu. Isso aí eu acho que só não aconteceu devido a sua postura, o seu comportamento que é muito peculiar. Tem gente que gosta, eu particularmente não gosto, mas fica aí essa resenha, né? Muito bom, né? Do Fábio Santos com o Sampaoli. Amigo, tá gostando do vídeo? Deixa o seu like, hein? Deixa o seu like, não esquece de dar o like aqui no canal Bica Galo, beleza? Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã, 8 horas da manhã, estou batendo ponto aqui com você para falar mais de Galo no Café com Jeves. Se inscreva no canal, deixe seu like, ativa o sininho. Tamo junto demais, um grande beijo pra você. Vou ficando por aqui. Eu sou o Marco Jeves e eu fui. E aí e aí e aí e aí e aí e aí E aí